Música E no quadro Momento da Culinária dessa semana, risoto de peixe. Música Olá pessoal, hoje no quadro Momento da Culinária nós vamos fazer o risoto de peixe. Então os ingredientes que a gente vai usar vai ser 2 copos de arroz arbóreo, próprio para risoto, 2 kg de filé de peixe em cubo, 1 cebola picada em cubos, 2 tomates, 1 copo de requeijão 200 gramas, sal a gosto, 1 copo de vinho branco seco, 1 copo de óleo, 2 colheres de colorau, alho amassado, 1 suco de 1 limão e 1 copo de shoyu para a receita do risoto de peixe. Então aqui para a gente começar nós vamos temperar o peixe, deixar ele temperado com 1 copo de shoyu, o suco de 1 limão, daí nós vamos colocar o sal a gosto e a metade do alho amassado. Tem que tomar um pouco de cuidado com o sal, porque hoje o sal é um dos maiores vilão da saúde, né? Então a gente vai cuidar um pouquinho do sal. Então a gente vai temperar ele, vamos deixar ele marinar no tempero enquanto a gente vai fazer o preparo do arroz. Então aqui a gente vai colocar 1 copo de óleo, E aí o restante do alho amassado, o colorau, vamos deixar ele fritar um pouquinho. Então depois de frito vamos colocar agora a cebola picada, o tomate, e aqui a gente vai deixar mais ou menos uns 5 minutos para dar uma fritadinha na cebola e no tomate. Vou apertar um pouquinho agora. Então aqui depois que fritou um pouquinho o tomate e a cebola, a gente vai acrescentar o arroz arbóreo. Esse prato aqui que a gente está fazendo, dá mais ou menos para 6 pessoas, ele é rápido assim de fazer, depois a gente vai fazer uma salada para acompanhar com ele também. Aqui depois de misturado bem ele com os temperos, a gente vai acrescentar um copo de vinho branco seco. Porque no caso suave vai dar um gosto muito adocicado no risoto. E o vinho vai dar um gostinho especial na hora que você coloca o peixe aqui para cozinhar junto. Então aqui a gente vai deixar cozinhar um pouquinho o arroz com o vinho, para ele pegar o gosto do vinho. Então aqui depois de 5 minutos que a gente deixou o arroz cozinhar com o vinho, a gente vai acrescentar o peixe que já estava temperado. Agora vamos colocar ele aqui. Aí nós vamos mexer ele bem. Então aqui depois que a gente colocou o peixe junto com o arroz, a gente vai mexer bem para ele pegar o gosto da cebola, do tomate, do vinho. E agora a gente vai acrescentar água. Vamos cobrir ele com água. De preferência a água já quente, para ele não perder o cozimento. E aí se você esperar muito, a água do peixe vai desmanchar. Então já é bom você usar a água quente. Então aqui a gente cobriu com água, vamos deixar cozinhar por 5 minutos e depois a gente vai tornar a colocar mais um pouquinho de água. O nosso risoto já está quase pronto. Vamos colocar só um pouquinho mais de água, como eu falei que não pode colocar tudo de uma vez só, né? Vamos acrescentar um pouquinho mais. E agora para dar finalidade, a gente vai colocar o requeijão. Aqui depois que coloca o requeijão, é em torno de 5 minutinhos só para ele pegar o gosto e a cremosidade do arroz. Não tem necessidade de ficar cozinhando por muito tempo. Então aqui a gente vai tampar. Com 2 minutinhos a gente já pode servir o risoto de peixe. Depois de 2 minutos que a gente colocou o requeijão, está pronto o nosso risoto de peixe. Então agora eu vou servir ele. Você pode ver que ele está bem cremoso, ele está em uma consistência muito boa. Vamos colocar ele aqui no prato. Aí esse risoto, ele requer um acompanhamento. Então a gente vai colocar alface, tomate, pepino em conserva, que a gente fez a salada, e o palmito. Então esse é o nosso prato de hoje, o risoto de peixe. Até na próxima semana para o nosso próximo prato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti